Olá pessoal, hoje estou aqui para falar um pouco sobre o Fundo de Garantia, mais precisamente sobre o SACA Aniversário. Então se você tem dúvida se vai aderir ou não a modalidade, acompanhe até o final deste vídeo. Recentemente a Caixa Econômica Federal liberou uma nova modalidade de SACA. Dessa forma, a partir de abril de 2020, o trabalhador poderá sacar uma vez por ano e no mês do seu aniversário uma parte do Fundo de Garantia. Mas veja bem, se você aderir à modalidade em caso de demissão sem justa causa, você terá direito somente à multa rescisória de 40% e perderá o direito ao SACA e rescisão, ou seja, não poderá retirar o saldo total da conta. Caso você já tenha aderido à modalidade, a Caixa Econômica Federal informa que os trabalhadores poderão voltar ao SACA e rescisão após o prazo de dois anos. Vale lembrar que o SACA aniversário não tem relação alguma com o SACA imediato, aquele em que o trabalhador tem direito a uma quantia de R$ 500,00 por contas inativas do Fundo de Garantia. Se você gostou dessa e de outras informações, você pode acompanhar as nossas redes sociais, o nosso site imparcial.com.br e também a nossa versão impressa. Música 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 Música